Oi gente, bem-vindas! No vídeo de hoje eu vou atender um pedido Ai, eu tô tão emocionada que vou atender um pedido de um inscrito Vou mostrar como eu lavo o cabelo nas minhas bonecas Como é o processo Antes de tudo, essa boneca Frank aqui, que eu vou usar Ela tava um cabelo cheio de cola Eu comprei ela, ela tava um cabelo cheio de cola Aí eu tirei a cola do cabelo dela Usando o tutorial do Alex Lamine Que eu vou colocar aqui no izinho Eu não vou mostrar como faz isso aqui Porque o tutorial é dele E no canal dele tá super bem explicado Então não tem erro, gente Se vocês precisarem tirar a cola do cabelo Façam o tutorial dele e vejam como é Porque foi exatamente assim que eu fiz Então eu segui o tutorial dele E o segundo adendo Eu não vou conseguir mostrar lavando ela na pia Por quê? Porque eu não arranjei uma forma de gravar Que ficasse bonitinho Então, gente, o começo de tudo Eu pego o meu shampoo mesmo O meu shampoo que eu uso na minha cabeça E eu não vou estar falando a marca Porque não tá me patrocinando Se ela quiser que eu fale o nome dela E que eu mostre o rótulo Ela que patrocine o canal Eu coloco um pouquinho no cabelo dela E eu vou esfregando Antes disso eu molho Né? Obviamente E passa o shampoo E não tem segredo Você vai passando Da raiz pro fim do cabelo Da raiz pra ponta Bem assim, delicadamente E aí quando você vir Que você arrumou e fez isso tudo Um close, uma aclamação Já passou no cabelo todinho Não precisa passar muito Você vai enxaguar Normal Enxagua bem vibes Bem good vibes E depois Você vai Passar o condicionador O condicionador É o meu também É da mesma marca Que vocês Obviamente sabem qual é Por causa que A embalagem é bem Óbvia Mas eu não vou falar o nome De novo Então tá aí o condicionador Passa no cabelo dela E só aí que eu penteio Porque eu creio Que com o condicionador O cabelo fica mais fácil De pentear E não quebra tanto Na verdade não quebra Eu acho que Eu já passei Essa fase de quebrar O cabelo Minhas bonecas Você vai passando Vai penteando Bem delicadamente Você penteia Da divisão do cabelo Da repartição Pra ponta Quando você chegar num nó Você para E começa de novo Você tira o pente E começa de novo Eu penteio Ou com um pente meu Ou com um pente Que vem com elas Que tem um milhão Porque a Mateus Decide que era uma coisa útil Mas eu gosto Dos pentes tão fofos E aí Vou penteando Não tem segredo também E é isto Close Uma aclamação Aí agora É a parte do boil Que eu vou fazer nela Porque ela tá precisando E isso aqui É o processo completo De como eu arrumo o cabelo É isso aí Essa boneca Só sofreu um boil Na vida dele Ela tava um colo no cabelo Ou seja Não serviu de nada E como eu faço O meu boil Eu pego a água Esquento pouca água Porque eu fico com pena De destruir o planeta E esquento a água Não ao ponto de ferver Só até levantar a bolinha Já tá um close Já tá ótimo É Eu pego a boneca Sento na vasilha Ou num prato Em alguma coisa Que possa reter a água Embaixo desse prato Ou dessa vasilha Ou dessa coisa Que possa reter a água Eu coloco um pano de chão Tutupom Pra o caos Não ser tão supremo assim E aí gente Eu coloco um pouquinho De amaciante Não muito Mas isso aqui Deixa o cabelo da boneca É o que hidrata o cabelo da boneca Eu acho muito lindo O resultado é outro O cheiro eu não gosto muito Mas fica com cheiro de roupa limpa Então coloco um pouquinho De amaciante na água Misturo E aí eu começo Sim Morro de medo da pintura sair Mas quando eu jogo De cima pra baixo A gravidade Empurro o cabelo dela pra baixo Então quando ela O cabelo vai pro chão Vai de contra o chão E quando você coloca ela deitada assim E coloca Da testa dela pra trás O cabelo meio que fica Pra trás Sabe Eu não sei se dá pra entender Mas ele fica assim Com meio com volume na raiz E eu gosto que ele fique Bem colado na gara da gata Sim Aí eu vou penteando O cabelo dela Da repartição Pra fora Igual eu fiz Quando tava lavando E é isso Eu vou penteando Bem de boa E vou aplicando água de novo E vou fazendo isso E aí eu deixo Depois que eu faço o boil Eu deixo o cabelo dela Com amaciante agindo Bem de boa Bem vibes Deixo Aí isso aí Fica uma duas horas Um tempo assim Antes de secar Se eu me lembrar Antes de o cabelo secar Se eu me lembrar Eu enxagou Ou depois de secar Também eu enxagou Aí tiro o amaciante Porque também Muito tempo Não faz mal Mas também O resto da vida Eu já não garanto Que não faça Então gente É assim que o cabelo dela fica Eu vou pedir pra vocês Se inscreverem no canal Curtirem o vídeo Comentarem Compartilharem Ativarem o sininho Todas Todas essas coisas Que são ótimas pra mim Pra vocês Vocês vão receber Esses vídeos icônicos Memoráveis Mil e tudo Tudo de bom Eu vou ganhar inscritinhos E vou ficar muito feliz Porque aí Vocês podem sugerir Outros vídeos E assim A gente vai trocando Essas ideias Se sugerem Eu faço Se vocês gostarem Eu faço mais E é isso amores Mostrar pra todas As suas amigas Que tem curiosidade Como é que eu lavo Minhas bonecas Que eu acho que ninguém tem Mentira O menino que pediu Tinha então Obrigado por ter Me inspirado a fazer Esse vídeo Espero que você Goste Espero que você esteja satisfeito E até o próximo vídeo Um beijo E tchau